Irmão, eu sei que às vezes faltam forças pra lutar Essa tempestade forte que demora pra passar São momentos tão difíceis, tantas pedras no caminho E parece até que a gente está sozinho Coração dentro do peito, até parece suporcar E as lágrimas nos olhos, é impossível segurar Mas uma voz grita bem alto, filho meu não pare agora Eu já estou providenciando tua vitória Meu irmão, prossiga, porque Deus está com você É ele quem te ensara as feridas Ele faz você mexer E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí